Fala Espartanos, fala Espartanas, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Esparta E bom meus queridos, o vídeo de hoje continuando com Jurassic World Evolution Bom meus queridos, tenho uma notícia para vocês Dia 10 de dezembro, mês que vem, vai lançar a DLC do Jurassic World Mas na verdade, é do Jurassic Park Bom, como vocês estão vendo aí, está passando um trailer Dessa nova DLC que vai sair dia 10 de dezembro Sensacional, como tem um aviário, quer dizer que não vai pegar só o Jurassic Park 1 Mas sim a trilogia, então vai pegar tanto o 1, 2 e o 3 Porque o aviário só apareceu no Jurassic Park 3 E isso é magnífico Finalmente, já estava na hora dessa DLC sair e também os Reptains Voadores chegarem Eu já estava muito ansioso e agora, né, valeu cada centavo A gente ter gastado dinheiro com esse jogo Porque o Jurassic Park é inesquecível, né, marcou a infância de muita gente como a minha Algumas infâncias acabaram sendo marcadas pelo Jurassic World, né, a maioria da criançada Mas eu que já sou veiaco, né, tenho apenas só 21 anos Foi o Jurassic Park, né, aquele filme... Mas eu nasci em 93, eu nasci em 98, mas não existia o Jurassic World Evolute Então até na minha época era o Jurassic Park, né Mas bom, eu espero que o Velociraptor seja muito mais inteligente Porque no Jurassic Park é super inteligente E eu acredito que a maioria dos dinossauros nós já temos, né, como o Spino, que é o Jurassic Park 3 Então virá skins novas, né, e a novidade mesmo eu acredito que vai ser o aviário, né Que é o mais esperado Mas também tem outra coisa muito esperada Que é o Mosasauro que ainda não chegou E eu espero que chegue logo, né Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui no Santuário da Claire Mudando um pouco de assunto, né No vídeo passado a gente perdeu todo o nosso save Que foi deletado porque eu esqueci de salvar Eu não salvo automaticamente, é tudo manualmente E eu sofri por isso, perdi tudo E eu meio que estou refazendo tudo de novo Olha que bonito que está Está ficando bem bonitinho Eu não coloquei água nesse setor aqui Porque vai ficar a paleobotânica Então é por isso que não tem água aqui, tá Eu pensei em colocar, mas como eu estou fazendo a missão da paleobotânica Decidi não fazer nada Deixar aqui, se tiver espaço Eu coloco mais água e mais árvores Bom, estou aqui com duas estações elétricas pequenas Porque uma não está dando conta do recado Então eu coloquei outra Com também fusíveis a mais de eletricidade Então ela vai dar muito mais do que ela pode dar O problema da questão é o apagão Eu espero que dê certo Não ocorra nenhum apagão nesse processo Que nós estivermos fazendo alguma missão, algum objetivo Porque se der problema, já era E eu percebo muito que esses carros aqui do Jurassic World É tudo elétrico, né Porque acaba energia e a gente nem consegue O pessoal nem consegue trabalhar Mas tudo bem, sem nenhum problema Bom, vamos lá Pesquise, incube e solte um euplocefalo Com avaliação de no mínimo 65 Muito bem, então Para isso a gente vai ter que ir na sala de controle Lá no mapa de expedição Pesquisar aqui no Canadá Na formação dos dinossauros, né Tá pegando aqui? É, euplocefalo Aqui só tem Brachiosauro Brachiosauro, Brachiosauro Baryonyx, Baryonyx Tem várias formas de falar Baryonyx, né O pessoal fala Baryonyx, Baryonyx Mas no final dá no mesmo, né Vamos lá Fósseis Não temos nenhum fóssil aqui Vamos ver aqui Incubar dinossauro É, só temos o Baryonyx e o Brachiosauro Mas nenhum dinossauro Ainda falta 7 dinossauros para a gente colocar aqui no nosso parque E eu também acredito, voltando para a DLC Que tenha uma campanha do Jurassic Park, né Assim como teve da Claire E eu tô ansioso pra caramba Eu não aguento nem esperar Mas, né Temos que esperar Como é que tá aqui? Tudo tranquilo Sem nenhum problema Temos um alimentador com problema O alimentador dos Brachiosauros Eu mesmo vou lá manualmente Para testar esses carros Que nós acabamos de encomendar Vamos lá Trava o pneu Isso, boa Vamos lá Vamos alimentar os nossos Brachiosauros Para eles não morrerem de fome Esses dinossauros vieram Caramba, mano Esses Brachiosauros, né Vieram da última ilha, né Que infelizmente foi destruída pelo vulcão Vamos ver Vou ver se eu encontro aqui O meu Baryonyx Vou aproveitar até alimentar ali Aquele outro alimentador Nós estamos com um lucro De 26 mil dólares Uuuuh E isso é muito bom Vamos lá Vamos aumentar aqui Cadê o meu Baryonyx? Ele deve estar se alimentando Ele está ali, ó Se alimentando no alimentador dos peixinhos Chegando aqui Tranquilex Não briga aí não, hein Não briga com o meu Brachio não Senão ele pisa na sua cabeça Vamos voltar Acredito que já deve ter chegado os ossos Já Deixa eu ver lá Pode voltar sozinho Guarda, você sabe o caminho Vamos lá Fósseis É, não chegou ainda Falta... É, chegou agora Olha lá o helicóptero Está ouvindo? O barulhinho do helicóptero chegando Olha lá, ele aqui, ó Chegou Bem tranquilo, né Vamos ver aqui Vai aparecer os fósseis Em três Dois Nossa senhora Dois fósseis De qualidade Muito boa Vamos lá Vamos extrair Vender esses dois E está tranquilo E continuar pesquisando Porque a gente precisa De um euplocefalo Com pelo menos No mínimo Cinquenta por cento Do DNA Muito bem Está terminando aqui A vacina E terminou Boa Vamos lá Vamos vacinar Vamos correr lá Pilotar Pilotar Sai da frente Guardinha Sai da frente Bibi Bibi Vamos lá Saúde baixa Nossa, a tuberculose Acaba com o dinossauro Isso Nossa, teve até a faísca ali Vamos lá Acho que dá para a gente atirar Quase Acertou Boa Boa Isso Acelera Vamos vacinar o outro Vamos, vamos Isso Vamos, vamos, vamos Isso E Pronto Perfeito Perfeito Vacinamos Epidemia Controlada Agora vamos ver Aqui a questão Do euplocefalo Eu estou meio perdido Aqui Olha, ele já está 48% Quase Por 2% Mas agora a gente vai ter O que a gente precisa Mais uma bar de melhor Qualidade Vou extrair Isso aqui também Agora é só esperar Extrair E a gente já coloca O euplocefalo Será que no mínimo 65% Eu vou ter que modificar O genoma dele Bom, eu espero que não Eu espero que só por ser um dinossauro Já aumenta A avaliação dele Mas eu acredito Que como herbívoro A galera gosta menos Porque normalmente O pessoal Que assiste o parque Gosta de Dentes E eu também gosto Quanto mais dentes Melhor Não é à toa que Uma monstruosidade Que foi o Indominus Fez O pessoal pediu dentes Fez um Um animal monstruoso Que não tem limites Vamos lá Acho que já deve estar acabando Aqui Deixa eu dar uma olhada Aí acabou Boa Vamos ver Ele só tem 50 A avaliação dele 41 É péssima A gente vai ter que modificar O genoma dele Então vamos lá O que a gente precisa aqui Pra deixar ele bonitão Né Não dá pra gente fazer nada Aqui com ele Isso é ruim Só dá pra mudar a cor dele Mas a cor não ajuda em nada Será que eu vou ter que pesquisar Tudo de novo Tudo de novo galera Deixa eu ver aqui Pesquisa Pesquisa genética É Eu vou ter que pesquisar Tudo de novo Deixa eu ver aqui Crocodilo Digestão robusta Metabolismo Deixa eu voltar Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui em pesquisa E ver o que temos mais aqui É Vou ter que fazer umas pesquisas genéticas aqui Pegar aqui Eu vou aumentar ali O pessoal que trabalha aqui na No centro de pesquisa Custo de pesquisa Mais barato E velocidade Por favor Vou aumentar a velocidade Eu preciso de Eu não quero Eu não quero saber o preço Eu só quero que Pesquise logo Porque eu tenho que pesquisar muita coisa Ó Tá pesando bem rápido Vamos lá Terminando Terminando Eu já vou pesquisar aqui O gene Vou pegar isso aqui Pronto Deixa eu ver aqui Se a gente consegue já aumentar Do dinossauro Modificar genoma de dinossauro Eu não gosto muito Porque o dinossauro já é interessante Ainda não aumentou Foi pra 54 só A gente precisa de 65 né 55 É Eu vou dar um corte no vídeo aqui Pra gente pesquisar isso aí Porque é bem chatinho E já já a gente volta Bom Vamos lá então né Acredito que eu já pesquisei coisa demais Já gastei mais de 500 mil dólares Em modificação Vamos ver o que Nos aguarda né Vamos ver 63 E de ataque não temos nenhum Falta pouco pra 65 Falta apenas 2 É vai ser difícil meu amigo 65 vai ser difícil Não vai ser fácil Deixa eu ver aqui o gene que eu tô pesquisando Eu também estou Pesquisando os fósseis do dinossauro Pra ver se aumenta a avaliação dele Porque ele vai ser mais completo né Voltamos lá Para avaliação Pra tentar conseguir um gene bom aqui dele Deixa eu cancelar aqui Cancelar E vamos colocá-lo Porque a viabilidade do ovo Vai aumentar mais 20% tá Uma dica que eu dou pra todo mundo Que estiver jogando Jurassic World Não coloca Não encuba E depois coloca a modificação tá Coloca a modificação primeiro Do laboratório E depois coloca o dinossauro Não faz isso ao contrário Tá Porque como vocês viram Eu tava com apenas 30% de viabilidade Agora eu tô com mais 20 Quer dizer eu tava com 50 Agora eu tô com mais 20% Aumentando a chance do meu dinossauro Ser incubado com sucesso Muito bem 97% 98% 99% E 100% Liberar Ele é bem fofinho Eu não lembro de ter liberado um desse Olha só que dinossauro lindo Nossa Bem na tela Olha isso Bem vindo Dinossauro Muito bem Agora deixa o nosso novo amigo Confortável No cercado Ok Vou deixar Então meus queridos O vídeo hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse videozinho Foi até Mediano Só pra poder Falar dessa nova DLC Que tá vindo Dia 10 de dezembro Tá E pra falar também Que eu tô de volta aqui Com a série de Jurassic World Eu vou zerar a campanha da Claire Antes Da DLC chegar Porque quando chegar a DLC A gente vai ter que ter a cabada da Claire E aí Continuar A campanha do Jurassic Park Beleza Então beijo a todos vocês Meus queridos Curtam a minha página Curtam a página do Facebook Meu grupo na Steam Pra você não perder nada Ok Comente o que você achou Seu comentário é muito importante E se gostou do vídeo Compartilhe Porque se o vídeo for bem no canal Vai ter mais vídeos Beleza Então valeu Falou Até mais Boaaiiis 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 Obrigado.